Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Em céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Pelo curto tempo que você sumiu Pelo curto tempo que você sumiu Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Que pra subir você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Por isso não adianta Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Estar no mais Eu não adianta Eu não adianta Eu não adianta E aí